Meu Deus, jornalistas, não, blogueiros, militantes, então a gente precisa mudar isso e essa mudança, Fred, é justamente com o debate, com a discussão e justamente com esse tipo de conteúdo, para esclarecer, porque muita gente não sabia o que estava acontecendo com o Daniel. O Daniel Silveira, você sabia que inventaram aquela questão de tentativa de pular o muro? Você sabia disso? Não, foi mesmo. Foi, eu vou contar um detalhe assim, aproveitando que já está no final, mas o agente da Polícia Federal mentiu no relatório, que o Daniel tentou pular o muro, mentiu, mentiu. Sabe por que ele mentiu? Porque nós temos acesso a 35 minutos da operação inteira da Polícia Federal, desde a chegada até a saída dele, em quatro ângulos diferentes, quatro, quatro câmeras. E ela filmou tudo. Daniel Silveira só sai por 10 segundos da sua casa, de dentro da sua casa, para entrar na viatura e depois ser levado. Ele não tentou fugir. Aliás, o muro é mais de cinco metros de altura, está certo? Só para você entender. É uma ribanceira, é tipo um muro de contenção, porque lá, como é a região serrana, é um muro de contenção que faz parte do muro. Só que é isso que para a pessoa pular, ela tem que descer, depois para subir cinco metros. Outra coisa, o fundo da casa dele é um morro. A lateral é morro e mata, lateral esquerda e lateral direita. Então só sobra a frente e não há nenhuma evidência que ele tentou fugir. Outra coisa, ele foi preso de muletas e foi preso usando bota, bota ortopédica, porque ele está com o joelho estourado. Então como é que uma pessoa dessa vai pular um muro de cinco metros, olhar para o policial, opa, aí ele vai e volta, retorna. E vai para dentro da casa dele para ser preso lá dentro da casa dele de novo, assim de agente da Polícia Federal, armados, com fuzil, como se fosse prender um bandido. Então, por que eu estou falando que é mentira? Porque foi farsa? Porque eu vi, eu tenho o vídeo. Eu e mais umas 15 pessoas, por questões de segurança, tem esse vídeo. O vídeo da filmagem da operação da Polícia Federal, que mostra que foi prova plantada, foi mentira. É mentira que ele tentou pular o muro. Então, você está entendendo, você que está aí nos assistindo, está entendendo o que nós estamos vivendo nesse país? Onde o Estado está plantando mentiras para poder condenar um cidadão inocente? É isso. Abram o olho. É, doutor Paulo, eu prometi para o senhor que não ia esticar demais a live. Pessoal, como vocês devem imaginar, o doutor Paulo é muito ocupado e esse dispôs a conversar com a gente aqui hoje, liberou 30 minutinhos da agenda dele. Fico muito feliz, doutor, por todas as explicações. Fiquei mais feliz ainda de saber que a gente é conterrâneo, a gente tem que marcar de se encontrar e fortalecer essa aliança aí. E o senhor...